Oi meu amigo Carlão Costa, olha ao lado de quem estou, do nosso grande querido Roque aqui do SBT. Roque, ele tem que fazer um ônibus seu, hein? Como é o nome dele? Carlão Costa. Carlão Costa, só em falar já sou teu fã, que a gente mexe com milhares de ônibus aqui, que traz nossas caravanas. Mas eu gostaria, se você pudesse fazer um ônibus pra mim, ser o ônibus da felicidade. Felicidade por quê? A gente mexe com milhares de gente. E você é um homem que se preocupou com o tipo de coisa que leva muita gente, que é o ônibus. Faça um pra mim também, pode colocar. Ônibus, caravana do Roque, que é a minha família que está aqui no SBT, o meu departamento. E já aqui tem duas, praticamente são motoristas que vai cuidar desse ônibus. Que é a Mércia, minha supervisora, a Leia, que é a minha, nossa secretária. E digo pra você, Deus abençoe você. Você além de ser uma grande pessoa, um grande homem, um grande empresário, que já cuida desse homem, na tua vida tem homem de peso, que é aqui meu amigo, pai da bichinha. Uma grande estrela, uma moça muito bonita. E digo pra você, esse ônibus vai carregar muita alegria. E esse ônibus, quem vai dirigir ele a Deus. Que é o ônibus que vai viver em nosso pensamento pra sempre. Aquele abraço pra você.